Olá, lindona! Já, claro, já me apaixonei por cliente e o cliente já se apaixonou por mim. Eu já me casei com cliente, inclusive, meu primeiro casamento foi eu com cliente e vivi um grande amor, um eterno amor com cliente, que deixou de ser cliente, claro, no período pandêmico. Foi um amor que me ajudou em todos os sentidos. Périto pandêmico, né? Imagine, precisei, assim como todas as trabalhadoras, precisei de ajuda, ele me ajudou também financeiramente. Eu só consegui finalizar o mestrado por causa da ajuda dele. E não só isso, ele me ajudou a abrir a minha mente. Ele me ajudou a enxergar o amor de forma diferente. Ele me ajudou a me tornar a mulher foda, intelectual, decidida e corajosa que eu sou hoje. Eu já era assim, mas ele me impulsionou ainda mais. E é isso. Toda a trajetória de uma luta pela sobrevivência, independência e pelos direitos das trabalhadoras sexuais. A transformação. A tomada de consciência. A desconstrução e a construção. A sede de conhecimento que nunca acaba quando o intuito é ir além. Tudo isso e muito mais nessa HQ biográfica forte e intensa. O registro de uma vida e de várias lutas. A história de Frida Carla. Advogada, ativista, atriz, escritora, mãe, trabalhadora sexual. A história de Frida Carla.